Às vezes os sonhos não fazem muito sentido, não é? Essa semana eu tive um sonho que foi estranho e despertou a minha curiosidade. Quer saber mais? Então fica aqui comigo que eu te conto tudo! Eu sonhei que estava afundando no mar, logo eu que nem sei nadar. Estava prestes a me afogar, então eu comecei a gritar. Só que a minha voz saía diferente e lá embaixo da água não tinha gente. Foi quando, de repente, eu me transformei em um golfinho a saltar. E na superfície, eu consegui respirar. Esse foi o meu sonho. Eu acordei muito impressionada, sabe? Esse sonho parecia muito real. E por causa dele, eu fiquei fascinada pelos golfinhos e pelo mar. E sobre eles, eu comecei a investigar. Descobri que os golfinhos retiram oxigênio do ar, através de um furinho que eles possuem sobre a cabeça, chamado orifício respiratório. Isso significa que eles sobem até a superfície para respirar, igual eu fiz no meu sonho! Também descobri que eles seguiam através da vibração sonora, chamada de ecolocalização, que tem um papel semelhante ao da nossa visão. Na ecolocalização, o animal emite um som que ecoa, voltando com informações sobre o ambiente e sobre outros bichos. Essa vibração sonora é muito importante para alguns animais marinhos, como os golfinhos e as baleias, pois no mar existem áreas com pouca ou nenhuma luz, o que dificulta enxergar. E sabe o que foi mais interessante que eu descobri? Apesar de parecer silencioso, o mar possui diferentes sons, pois é um lugar que abriga muitas formas de vida. Pode acreditar, o som precisa de um meio para se propagar, e esse meio pode ser gasoso como o ar, líquido como o mar ou até mesmo sólido como o chão. O som produzido pelos animais marinhos debaixo d'água pode atingir longas distâncias, como o som produzido por algumas baleias. Ou por curtas distâncias, como os assobios produzidos pelos golfinhos. Bom, e você se lembra que no meu sonho eu gritava e gritava e a voz saía diferente quando eu estava dentro do mar? Isso também acontece na vida real. A nossa voz fica diferente dentro da água, porque na água o som se propaga mais rápido que no ar. É, dá pra fazer um muito barulho debaixo d'água. Inclusive, os ruídos que produzimos nos oceanos, como o barulho emitido pelos motores de embarcações, podem prejudicar a vida marinha. Por exemplo, o som produzido pelos barcos pode acabar desnorteando as baleias, por interferir na ecolocalização desses animais. Pois é, além do lixo na água, eu descobri que poluímos os oceanos com ruídos sonoros. Bom, eu espero que você tenha gostado do meu sonho e das coisas que eu descobri. E você, continue nesse desafio e até a próxima! Tchau, tchau!